Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. Hoje a gente vai bater um papinho gostoso e mostrar novidade aqui no canal, mas antes disso eu quero mostrar pra vocês o meu esmalte, é da linha Nova, da Dylos, gente, esse daqui é o Petit Gâteau, isso né, Petit Gâteau, e eu gostei bastante desse esmalte, achei que ele tem boa cobertura, dura bastante na unha, tô testando, mas tô gostando. E o meu batom é um da Colourpop, daquele kit de miniaturas que eu já mostrei pra vocês em vídeo de novinhos na penteadeira aqui, esse daqui é o Bianca, tá? Então, gente, eu vim mostrar pra vocês a minha primeiríssima iMake Box. Legal, né, gente? Eu não sei se vocês já conhecem essa caixinha, é uma caixinha de serviços parecida com a Glambox, vocês já conhecem a Glambox, já mostrei aqui algumas vezes. A grande diferença dessa daqui é que a Glambox, ela é uma caixinha de variedade, variedade de cosméticos variados, tem maquiagem, tem produtos de beleza diversos, né, tem cosmético pro cabelo, corpo, rosto, unha, produtos no geral. A iMake Box, ela é focada em maquiagem, e como eu sou a louca da maquiagem, eu resolvi testar essa caixinha, eu tô namorando ela desde que ela fez uma parceria com a T-Blogs, e lançou uma caixinha temática com a linha da Pausa pra Feminices, e eu tô namorando ela desde aquela época, e resolvi testar. O tema desse mês agora de dezembro foi Live Dreams, e eu vou mostrar pra vocês o que veio nela. Olha, ela é gordinha assim, mas ela é um pouco menor que a caixinha da Glambox, tá? Ela é uma caixinha que ela vem em produtos full size, e pode vir ou não miniaturas, o foco é que tenha produtos do tema de uma marca que eles dão destaque, que normalmente é o produto mais caro, ou os produtos mais caros, e vem alguma outra coisa a mais, tá? Então, olha, vem super embalado caprichadamente. O serviço é como outros que a gente conhece, você assina por mês, olha, vem embaladinho assim, ó, aqui na tampinha vem diversas informações, não vou ler tudo pra vocês, mas aqui, olha, é Viva Seus Sonhos, dezembro chegou, bababá, tem um monte de mensagem carinhosa, que beijinho. Então, vem também um cartão, olha, com mensagem pra gente, é uma caixinha preparada com muito carinho, tá? E olha, vem aqui, eu mal mexi pra poder mostrar pra vocês, tá? E veio esse mês, o que eu mais queria, que era essa palheta incrível e maravilhosa, que é a palheta nova da Catarine Hill, que vem, ó, na embalagem nova, que é a minha embalagem mais resistente, que a gente tanto queria, e essas são as cores novas da palheta da Catarine Hill. Então, esse era o produto destaque da caixinha da I Make Box de dezembro. Olha, chegou perfeitinha, novinha a minha palheta da Catarine Hill, e aí vieram pra completar a caixinha mais dois produtos, tamanho normal, tá? Tamanho full size. Um dos produtos é um lápis bege da Bittarra, tá? Ele é retrátil, não abri ainda, não vou abrir por enquanto. E veio um batom líquido da T-Blogs, da linha da Val Marquiori, na cor, se eu descobri, se eu enxergasse, eu descobriria e contaria pra vocês. Vou pegar meu óculos e já vejo. Que é uma alaranjada, olha, linha da Val Marquiori, e é essa cor alaranjada aqui, deixa eu ver o nome pra vocês. É o Travel, que não adianta porque não foca, né? Mas é o Travel, que é esse laranja, não é uma cor que eu compraria, que eu escolheria, mas é um batom da qualidade da T-Blogs, tamanho full size. Eu tenho um batom da linha da Val Marquiori, que eu gosto bastante. Bom, gente, só pra vocês entenderem, essa caixinha é um serviço que você assina. Você pode comprar uma caixinha só, ou você pode assinar por seis meses ou por um ano. Conforme o plano que você faz, o valor vai ficando com desconto. E você paga uma taxa de entrega que é fixa, que é de 15 reais. E vem por transportadora. Geralmente, eles despacham as caixinhas todo dia 10. Então, o pessoal começa a receber, dependendo do endereço, dia 12, dia 13. Eu recebi a semana passada, acho que foi dia 12. Dia 12 ou dia 13 que eu recebi. Tô gravando hoje. Não me lembro, gente, mas foi mais ou menos nessa data que eu recebi. Recebi antes do dia 15. O pessoal já começou a postar aí nas redes sociais. Foi mais ou menos quando eu recebi, chegou rapidinho. Veio tudo direitinho. E vamos ver, eu vou testar o serviço. Tô gostando, gostei muito desse primeiro mês. E vim passar aqui a dica pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Entra no site lá da imakebox.com.br, eu acho. Vou deixar aqui embaixo o site pra você ver se você se interessa, saber mais sobre o produto. Não tô ganhando nada pra falar sobre a caixinha. Nem ganhei a caixinha, tá, gente? Eu assinei, chegou e eu tô aqui mostrando pra vocês porque eu gosto de dar dicas e mostrar coisinhas novas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí, tá bom? Ah, só pra vocês terem uma referência de valor. A caixinha assinatura anual fica R$80. E só essa palhetinha aqui custar mais de R$90. Por isso que eu achei que compensou essa caixinha, tá bom? De novo, dá o seu joinha aí pra mim, que me ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Aí você não perde nada no canal. Dá uma olhadinha aqui nas minhas redes sociais. E deixa seus comentários. Deu um branco aqui. Deixa seus comentários e a gente conversa, tá bom? Obrigada por me assistir até agora. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.